Quem pode vir? Mãe, essa aqui é a Débora. Ela vai passar essa semana com a gente, tá? Passar um tempo aqui? Mas quem que é essa menina? É minha namorada, mãe. É um prazer conhecer a senhora. Mas por que ela vai passar um tempo aqui? Não, mãe. Ela vai passar essa semana com a gente porque a casa dela tá em reforma. Eu prometo que eu não vou incomodar. Eu vou fazer o possível pra ajudar a senhora. Meu filho, você deveria ter conversado comigo antes de tomar essa atitude. Não, mãe. A gente tinha conversado sobre isso. Que eu iria trazer ela pra vocês conhecerem, vocês conversarem. Vai ser só por uns dias. Eu não vou demorar muito. Bom, mocinha, meu filho tá falando. Não interrompe ele, não. E eu não falei com você. Mas, enfim, já que você tá aqui, o que você faz da vida? Você vai ficar na minha casa? Você trabalha? Como é que é? Eu sou formada. Eu fiz técnica em enfermagem. Pois é, mãe. Ela é uma ótima menina. Ela trabalha bem. Ela consegue as coisas dela. Ela é inteligente. Se ela fosse tão inteligente, ela tinha feito faculdade, não técnica, né? Nossa, meu filho. Com tanta menina boa. Mãe, o que é isso? É um trabalho. Ela teve que estudar, fazer esse curso todo bonitinho pra cuidar dos outros, né? Nossa. Podia, pelo menos, já que é um curso, tô falando. Faculdade, faria medicina. Porque uma pessoa inteligente, ela faz medicina. E não... Mãe, ó, isso não vem ao caso, entendeu? O importante é que ela, a mulher inteligente, trabalhadora, ela corre atrás das coisas dela. Ela não precisa da sua opinião. Que bom, meu filho. Já que a minha opinião me interessa, então por que tá precisando da minha ajuda? Porque a casa é minha, né? E essa jovem vai ter que ficar na minha casa e eu não posso ter a opinião. Não, mãe, você é... A senhora tem toda a razão, dona Sandra. Eu te devo respeito, essa é a sua casa. Tá mais que certo a gente pedir a sua opinião, senhor. Pelo menos alguém aqui tem senso, né? Não, mas tudo bem. Eu vou mostrar o quarto pra ela pra poder ser lógica. Com licença, dona Sandra. Levanta a mão e lhe obedece. Eu não quero minha opinião. Gente, eu tenho uma semana pra me tirar essa menina daqui da vida dele. É muito, né? Desculpa, tá, por tudo isso. Eu não sabia que minha mãe ia agir dessa forma. Mas eu prometo pra você que tudo vai dar certo, tá? Eu vou cuidar de você. Eu não tenho dúvidas de que você vai cuidar. Mas eu vou tentar convencer a sua mãe de que eu tô apta a ajudar com qualquer coisa que ela precisar aqui em casa. Que bom, meu amor. Assim, até você sente que a casa também é sua. Mas assim, tenta não extrapolar também, tá? Porque eu não quero que ela acaba te usando como se fosse uma empregada aqui dentro de casa. Não, eu entendo. Eu vou ajudar no mínimo que seja. E também eu acho que a questão dela me conhecer melhor. Assim que ela me conhecer, acho que as coisas vão mudar. É, claro, né, meu amor. Também é impossível não gostar de uma mulher maravilhosa como você. Mocinha, tá perto do horário do almoço. E o Carlos precisa trabalhar, né? Tem que fazer almoço. E outra, já que você vai ficar aqui, deixar mais claro pra você que você tem que ajudar na casa, tem que ajudar. Eu não gosto que a cozinha durma com louça suja. Então, tem que lavar a louça, tem que arrumar a casa, tem que lavar a roupa. E você viu que nós temos quatro cachorros? Pois é. Então, tem que ajudar a limpar. Vai ter dia que vai ter que sair com eles pra passear. Tem também as coisas deles que tem que limpar. Não quer dizer, tem que muita coisa que fazer, viu? Tudo bem. Eu vou fazer tudo que a senhora pediu. Como eu disse pra senhora, eu tô aqui pra ajudar. Nunca vou precisar. Nossa, pensei que nós teríamos algum tipo de problema, já que as moças jovens de hoje em dia não sabem fazer nada. É uma geração perdida, né? Então, já que você vai fazer tudo, a partir de amanhã acho que eu vou dar uma ida na rua e eu vou trazer um frango vivo pra gente fazer um frango ao molho com piqui, caipira. Nossa, eu adoro. Eu sei fazer de tudo. Eu vou amar cozinhar. Uhum, sei. Bom, almoço às 12 e jantar às 20, viu? Não gosto de nada atrasado por conta de fazer digestão em termos de trabalhar. Não, tudo bem. Como eu te falei, eu trabalho. Então, vai ter dias em que eu não vou poder fazer porque eu vou estar de plantão. Mas sempre que eu estiver de folga, que é dia sim, dia não, eu posso sim, eu vou estar fazendo a comida. Não tem problema. Ah, pois é, né? Mas já que você vai ficar na minha casa de favor, aqui as coisas são prioridade, né? Então, no dia que tiver que fazer, tem que fazer. Mas é o meu trabalho, não posso simplesmente abrir mão e faltar pra ficar aqui. Nossa, mas já que você trabalha tanto, né? Por que motivo você num aluno local, num espaçozinho só pra você? Não é tão caro. Porque minha casa, minhas regras. Só por questão financeira mesmo. Meu dinheiro tá na reforma. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu dou um jeito. Eu faço quando eu chegar de madrugada ou antes de ir mesmo de manhã. Eu dou um jeito. Não sei. Vamos ver, né, até quando você vai conseguir trabalhar, chegar, dormir. Bom, olha o horário. Meu filho precisa almoçar, tá? Eu vou conseguir. Não é difícil. Mas eu vou lhe dar até o fim. Tá uma delícia, ele vai adorar. Espero mesmo. Agora vai lá chamar ele. Aham. Pode deixar rolar. E não é que ela sabe cozinhar. Mas eu acho que tá faltando algo. Pitadinha de sal. Quero ver agora ele gostar dessa comida. Espero que você goste. Nossa, tá muito lindo o prato. Cadê o feijão, a salada, uma verdurinha? Vai ser só o arroz e a carne? Não, então. É porque como o feijão, o Carlos não gosta e que tava em falta a salada, inclusive eu vou comprar. Eu achei melhor fazer só o arroz e o frango mesmo. É óbvio que ele gosta de feijão. Sempre comeu. Só colocar no prato ele come. Não, mãe. Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Você sabe muito bem que eu não gosto de feijão. Também, vamos deixar logo de cerimônia que eu vou lá comer essa comida que deve estar maravilhosa. Oi, mãe. A comida tá muito boa, só tá um pouquinho salgada. Salgada? Não. Não tem como tá salgada. Eu experimentei a comida, eu coloquei a quantidade certinha. Deixa eu ver, meu filho. Deixa eu saber como é que é as coisas dessa, jovem. Uh! Nossa! Essa moça não sabe cozinhar. Ah! Não, mas eu tenho certeza, eu experimentei a comida antes de servir pra você, eu tenho certeza que tava boa. Mãe, eu já comi várias vezes a comida dela já e nunca tava salgada nesse nível. Ela só deve ter errado a mão, meu bem. Às vezes é porque é um tempero diferente que você nunca usou. Acontece. E desde quando o sal é um tempero diferente, meu filho? Eu já te falei. Esta menina não é pra você. Não vou nem experimentar o frango que deve estar pior. Mãe, para de implicância, né? Fica tranquilo que eu vou comer fora de casa, não tem problema. E eu vou pedir o almoço pra vocês também. Meu bem. Dona Sandra, me desculpa. Não era pra ser assim, eu não queria que fosse desse jeito. Sei. Não queria nem comer esse frango com piqui, né? Nossa. É, comida pelo jeito não deu certo, né? Vamos partir pra alguma coisa diferente. Vamos ver como é que ela vai reagir. Garotinha, eu vi que tem um monte de roupa suja ali na cama. Você não vai lavar não, ó. Já tá dando mal cheiro. Não, ah, tudo bem. Eu separei elas, eu vou colocar pra lavar agora. Então vai, né? Porque daqui a pouco ele não vai ter roupa limpa. Tá tudo sujo ali, né? Já não basta aquela comida de ontem. Porque você não tá me saindo uma perfeita inútil. Vou arrumar essa roupa logo. Antes que apareça mais coisa pra fazer. Ué, um top. Esse top não é meu. Acho que tem aqui. Não, calma. Isso não é, tá fazendo isso comigo. E aí, não é gatinha? O que foi? O que é esse daqui? É um top. Esse aqui não é seu, não? Não, cara. Isso não é meu. E eu duvido muito que seja da sua mãe. Por favor, me conta a verdade de que é esse top. Meu bem, eu não sei. Isso aqui não é seu, não é da minha mãe. Eu não sei. Você tava onde isso aqui? No meio das suas roupas. O que você me diz? Meu bem, eu... Você sai, eu nunca trai você. Eu sempre fui fiel a você. É... Eu não sei. Eu não sei de quem é isso. Cara, se você me contar a verdade, vai ser muito mais fácil da gente se resolver. Eu tô tranquila. Eu não vou estourar com você. Eu não vou ficar nervosa. Eu só preciso saber da verdade. Me fala o que aconteceu. De quem é esse top? Meu amor, você... Você sabe que jamais eu trairia você. E também não faz lógica isso. Eu te trazer aqui pra casa, recebendo outra mulher aqui em casa. Não, então peraí. Quer dizer que você pensou nisso. Se eu não estivesse aqui, você traria alguma mulher? Não, meu amor. Você tá entendendo errado, entendeu? Eu não traria nenhuma mulher com você aqui ou sem você aqui, independente. Eu não traria. E também não tem lógica. Por que eu trairia você aqui com peças de outra mulher aqui? Carlos, eu só não quero ser enganada. É chato tá arrumando a sua roupa. E achar uma coisa que não é minha no meio delas. Como que eu fico? Meu amor, eu te entendo. Mas, por favor, confia em mim. Você sabe que eu não te enganaria. Eu não faria nenhum mal a você. Confia em mim. Olha, pelo tempo que a gente tem junto, eu vou acabar deixando isso passar, mas... Eu vou jogar isso aqui fora. Tem problema? Não, não faço questão nenhuma. Pode jogar fora, é. Agora me dá licença. Tenho que esfriar a cabeça. Ai, esse povo de hoje em dia, né? Nem brigar sabe mais umas mulheres frouxas. Oi, mamãe, tá tudo bem? Eu tô bem, e você? Como é que foi no trabalho? Foi tranquilo o dia de hoje. Foi ótimo. Tem uma ótima notícia. Eu não vou apresar a voltar de tarde. Então, eu vou ter um tempo todinho pra você. E, aliás, eu tô um pouco com fome. Ai, que bom. Aí, sobre a comida, eu deixei tudo preparado. Tá em cima da mesa. Tá bom, meu amor. Eu vou lá. Ah, demais que eu fome, hein? Tá mesmo. Cadê? Ela disse que tava em cima da mesa? Acho que ela deve ter se enganado. Certeza. Tudo bem. Lá em cima da mesa não tem nada, não. Você não esqueceu? Esqueceu o quê, Carlos? Eu coloquei tudo lá em cima. Você olhou direito, não faz sentido. Eu olhei, meu amor. Não tem nada. Só tem as coisas... As panelas, as coisas que você botou no canto lá, que aparentemente você usou pra fazer. Mas... A comida, não. Carlos, olha... Sinceramente, não dá mais. Eu vou ser bem direta. Eu acho que a sua mãe tá fazendo alguma coisa. Ei, ei, ei. Como assim? Você tá culpando minha mãe? Por que que minha mãe faria álcool com você? Pelo simples fato de que ela não gosta de mim? Isso é suficiente pra você? Pelo simples fato de que ela não me queria aqui? De que ela não acha que eu sou bem-vinda nessa casa? Isso basta pra você, Carlos? Eu compreendo que no primeiro dia não foi muito amistoso vocês duas. Mas ela gosta de você. Você só precisa de tempo pra conversar e se conhecerem direito. Carlos, a sua mãe não deixa nem eu trocar uma palavra com ela sequer. A não ser que eu me permita ser insultada, né? Mas olha, deixa pra lá. Eu sabia que você não ia acreditar em mim. Eu tenho que pensar mais sobre isso. Não, amor, não é que eu não acredito em você, mas é porque é minha mãe. Isso não faz muito a lógica, mas fica tranquilo. Eu vou tentar arrumar algo na cozinha. Eu fiz a comida. Agora, o que aconteceu? Mãe! 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 Vera! Amor, vem cá! Mãe, o que tá acontecendo, mãe? Mãe! O que é isso? O que aconteceu? Eu não sei. O que é isso aí? Meu amor, você tem certeza que ela tá bem? Que foi só um susto mesmo, isso tudo? Sim, a pressão dela tá ok. Tá tudo certo. A gente tem que esperar ela acordar agora. Porque aí se ela tiver sentindo alguma dor, a gente leva ela pro hospital. Mas de resto, tá tudo bem. Mas qual que você acha que foi a causa pra ela ter desmaiado dessa forma? Amor, pode ter sido pressão baixa, estresse, tá calor. Quando a pessoa não tomar água direito, acontece isso. Tem vários motivos. A gente só vai saber, manda perguntar pra ela. É, vamos esperar ela acordar pra gente saber o que aconteceu, então. Mãe! Mãe, não vem, ela acordou aqui, ó. Ai, minha cabeça, meu corpo. Não faz esforço, não. A gente encontrou a senhora apagada lá na cozinha. A gente verificou, eu fiz o primeiro socorro. Tá tudo bem. Foi você que me ajudou? Sim, mãe. Foi a Débora. Você sabe que a Débora, ela é enfermeira. Ela sabe o que fazer. Ainda bem que ela tava aqui, senão eu não saberia o que eu ia fazer com você. Mas o que aconteceu? Eu vou esconder essa comida. Eu já vou guardar. Porque quem é que elazinha pensa que é? Nossa, todo dia uma coisa nova. Todo dia. Ai! 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 Nossa! Ai, querido! Ai! Foi isso que aconteceu. Eu fui fazer maldade com você e... Aconteceu isso aqui comigo. Mãe, eu não acredito numa coisa dessa que você fez. Esse tempo todo, você maltratando ela dessa forma. Amor, não é hora de brigar com ela. Olha, lembra que ela não pode fazer esforço. Depois a gente fala sobre isso, agora é hora de ela descansar. Não, não. Eu tenho que te pedir perdão. Eu não fui boa com você desde o dia que você chegou aqui. Sabe aquela roupa feminina no meio da roupa do Carlos? Fui eu que coloquei. Eu realmente não fui nem um pouco boa. Eu fiz tudo errado. E você é boa comigo. Desde quando você chegou aqui, você tem sido uma boa pessoa. Tem demonstrado seu carinho, seu amor. Então, eu vi que o mal só traz o mal. Me perdoa. Olha, dona Sandra, eu só queria entender por quê. Eu nunca aparentei ser uma pessoa ruim. Eu nunca fiz nada de mal pra senhora. Por que nessa amargura? Por que foi assim comigo? Porque eu te julguei, minha filha. Eu te julguei mal. Achei que essa história de enfermagem era mentira. Achei que você não era boa pro meu filho. O erro foi todo meu. Agir totalmente sem pensar. Com irresponsabilidade, mesmo sendo velha. Olha, o tempo todo eu só amei o Carlos. Só tentei fazer o possível pra manter em paz nesse relacionamento, nessa família. Tentei fazer isso pela senhora também. Mas a senhora nunca deixou. Olha, eu não sou uma pessoa interesseira. Eu sempre batalhei pra ter tudo que eu tenho. Eu vim de família humilde. Eu estudei. Eu trabalhei. Eu não preciso disso. É, eu julguei muito mal você. Eu vejo que quem não presta sou eu. Me perdoa. Dona Sandra, eu não sou rancorosa. Se o senhor me prometer que vai mudar e a partir de agora as coisas vão ser diferentes aqui, eu não tenho porquê de não perdoar a senhora. Eu prometo, minha filha. Eu não quero mais te fazer mal e eu quero sim te conhecer melhor. Agora, com vocês dois, podia me deixar descansar. Ah, é verdade, mãe. Deixou bom, né, meu amor? Sim, sim. É bem importante que a senhora descanse. Mas olha, não esquece. Se a senhora sentir qualquer coisa, avisa a gente que a gente te leva pro hospital. Sim, obrigada. Me faz um favor, meu filho. Deixa a boninha aqui comigo. Tudo bem, mãe. Bom descanso. Tá aqui, dona Sandra. Bom descanso pra vocês dois. É, bobô. Mamãe foi mal dessa vez, viu? Melhor mudar de jeito.